E olha só gente, já dura mais de 20 horas a rebelião na penitenciária de Lucélia, o clima é pesadíssimo, foi pesado durante toda a madrugada e se estende ao longo da manhã. Os presos rebelados mantêm defensores públicos reféns. Quem está acompanhando tudo é o repórter Rubens Nakato, que ao vivo tem as informações pra gente, está um pouco afastado aí por conta dos bloqueadores de celulares. Nakato, bom dia pra você. Como é que está a movimentação por aí? Exatamente, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. A gente está aqui a cerca de 400 metros ali da entrada da unidade. Hora ou outra a gente chega ali mais perto pra conseguir ver alguma movimentação, conseguir alguma informação, mas é muito difícil precisar como é que estão avançando aí essas negociações. O que a gente tem é isso, é que o pessoal que faz parte de toda a segurança prisional está lá dentro, tentando negociar com os presos, mas daqui a gente ainda consegue ouvir muitos gritos, às vezes até fumaça que sai ali de um dos pavilhões da unidade, enfim, os presos tomaram ali esse pavilhão e tudo isso começou ontem à tarde, depois que cinco defensores públicos entraram no pavilhão, no banho de sol dos detentos e foram lá pra conversar com esses presos e começou-se aí essa movimentação. O que a gente não consegue precisar é que eram cinco defensores e haviam três defensores sendo mantidos reféns. A informação que a gente tem até então é que eles permanecem dentro da unidade, os presos fizeram várias exigências, inclusive de religiosos aqui na unidade pra conversar com eles e também eles reivindicam diversas coisas aí como melhoria da comida, melhor tratamento para as visitas, enfim. São várias informações desencontradas aqui na porta da unidade, a gente continua acompanhando, tentando esclarecer aí todos os fatos, esclarecer todas essas informações que chegam desencontradas, vários boatos, mas olha, enfim, o Sindasp disse também que dois diretores do sindicato estão lá dentro acompanhando toda essa negociação e os defensores, um deles é de Marília 2, são de São Paulo, do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Como eu disse antes, toda essa situação se arrasta desde ontem à tarde e sobre isso a gente preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. Do lado de fora da penitenciária de Lucélia, que fica no Oeste Paulista, era possível ver a fumaça provocada pela queima de colchões. Familiares ficaram o tempo todo no local e o clima era tenso por falta de notícias. Algumas mulheres de presos falaram sobre os motivos da rebelião. Elas preferiram não mostrar o rosto por medo de represálias. A gente escutou muito tiro lá dentro, bomba, é muita polícia que está lá dentro, polícia militar, força tática, a própria polícia dos presídios, que é o GIR, está todo mundo lá dentro armado. Então a gente fica apavorado porque é uma coisa que poderia ser evitada por parte da direção. Não vem atendendo nem as solicitações básicas dos detentos, no mínimo necessário para a sobrevivência, que é comida. Cada dia que eles têm aí, cabem nove, tem vinte às vezes, dormem no chão, muitas vezes a água é cortada por três dias. Comida mal feita, tudo vem estragado porque meu marido chegou a mostrar para mim a comida. Comida que parece que já cozinharam mil e duque, dá para eles, bate neles sem motivo. A rebelião começou por volta das duas da tarde. Três defensores públicos que participavam de uma inspeção de rotina foram feitos reféns pelos presos. O pai de um dos reféns, que é advogado, viajou cerca de 100 quilômetros para tentar informações sobre o filho. O meu filho é defensor público e coordenador da execução criminal da defensoria pública e está como refém dessa rebelião. E, como presidente da UAB, eu estou aqui para hipotecar a solidariedade aos defensores públicos, para que eles saiam desse incômodo que estão lá, preservando a integridade física deles. Esta mulher conta que o marido foi transferido há uma semana. Antes disso, ele teria sofrido por falta de atendimento médico. Pessoas com tuberculose que estão com eles. Não tem o isolamento. Simplesmente não tem isolamento. É que nem eu estava falando a minha história. O meu esposo estava com tuberculose. Para vir descobrir, teve que passar seis meses em cima de pedido, 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 pedido. Pedia remédio, não descia. Pedia atendimento também, não tinha atendimento. No final da tarde, o helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a penitenciária. O local tem 1.140 vagas. Mas, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, abriga 1.820 detentos. Quase 30% a mais do que a capacidade máxima. Olha, por meio de nota, a SAP informou também para a gente aqui do SBT Interior que esses defensores públicos têm livre acesso às unidades prisionais. Quando eles chegaram à unidade, eles foram alertados de que naquele momento estaria sendo o banho de sol dos presos, orientados para que não entrassem naquele momento, até para não dar margem para nenhum tipo de risco, né? A integridade física deles, enfim, a segurança deles. E a SAP informou isso. E que todos os ASP, os agentes penitenciários e também diretores da unidade saíram, né? Estão livres aí dessa rebelião que está acontecendo aqui na penitenciária de Lucélia. Já sobre a reivindicação dos presos, que os familiares comentaram, e do atendimento médico, superlotação e também de comida estragada, e sobre isso a SAP não se manifestou. Casa Grande. É, Cata, a verdade é a seguinte, que esses predizos aqui da região, nós estamos na região que concentra a maior população carcerária do estado de São Paulo, e como esse não é diferente, o que o Lula Cato está lá na frente, o de Lucélia, são verdadeiros caldeirões que podem entrar em ebulição a qualquer momento. É muita gente para pouco espaço, é pouca estrutura, agentes que muitas vezes não têm condições de trabalho, que precisam de condições melhores de atendimento dentro das unidades, enfim, é um problema que é recorrente, em alguns casos chega a pontos como esse. Agora tem aquela situação da falta de informação do que está acontecendo, essa questão da desinformação, porque ainda nem a própria SAP sabe passar informações para a gente, o próprio Sindaspe ainda está tentando colher detalhes sobre o que acontece, e fica essa insegurança, fica esse medo, esse medo de que algo pior possa acontecer. Enfim, a Cato continua lá, checando, apurando informações para a gente, ele volta ainda hoje na edição do nosso SBT interior, para trazer mais detalhes de toda essa movimentação que está repercutindo nacionalmente. Obrigado por enquanto, Nacato, bom dia para você. Vamos falar mais uma vez, trazendo informações atualizadas sobre a mega rebelião na penitenciária de Lucélia. Rubens Nacato tem mais detalhes para a gente, Nacato. Casa Grande, olha só, a gente está aqui acompanhando, como eu disse antes, a gente tenta buscar informações, aí são vários boatos, informações desencontradas, enfim, mas há aqui no local outros colegas de imprensa também, a gente tenta se ajudar, né? E a informação que chegou até aqui agora, que o pessoal sobe, desce o morro aqui, indo lá para a frente da penitenciária, a gente também fazendo aqui esse trânsito, né, para conseguir informações, e olha só, um dos defensores foi liberado, ele saiu aqui para a frente da unidade, chegou a conversar com o pai dele, abraçou o pai dele que estava aqui, está aqui na frente da unidade, né? Teve ali um momento de muita comoção, enfim, ele disse que está bem abalado psicologicamente, mas que a integridade física dele está garantida, ele está bem fisicamente, mas que olha só, e que também não há feridos dentro da unidade, viu? Essa informação que ele trouxe aqui para fora, conversou com o pai dele. E também, depois disso, ele voltou lá para dentro da unidade, até mesmo porque ele disse que voltou para continuar com essa negociação, para ajudar que outros defensores, os colegas dele, consigam ser aí liberados, né, nessa rebelião que está acontecendo aqui em Lucélia, se arrasta aí por mais de 20 horas, né? Olha só, o Ministério dos Direitos Humanos enviou nota informando que monitora a situação e que se estende, né, desde ontem aqui no CELI, que repassa informações de denúncias para dar suporte às autoridades locais que estão aqui, que representantes da Defensoria Pública, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, estão se deslocando para cá a fim de garantir aí respaldo nessas negociações. Então, reforçando aí, né, um dos defensores foi liberado para que ele trouxesse informações aqui para fora, falou que a situação está bem lá dentro, essas negociações estão em andamento, mas ele acabou voltando para dentro da unidade para contribuir com as negociações. Casa Grande. Nakato, continua acompanhando-se. Caso tenha alguma novidade ainda hoje, você volta ou então traz os detalhes para a gente. Vamos torcer para que seja o fim da rebelião na segunda edição do nosso SBT Interior e também no SBT Brasil. Obrigado, Nakato, pela participação. Bom dia para você e um bom trabalho.